Fala galera, aqui quem falou é o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um Reações aqui para o canal, desta vez Semifinal, isso mesmo, semifinal da Copa Libertadores de 2009 entre Cruzeiro e Grêmio, primeiro jogo lá no Mineirão E o Cruzeirão estava escalado com o Fábio no gol, Jonathan, Leonardo Silva, Thiago Heleno, Marquinhos Paraná, Fabinho Será que o Marquinhos Paraná estava na lateral esquerda nesse jogo? Ele Carlos, Henrique, Wagner, Kleber e Wellington Paulista, treinador Adilson Batista Se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreva aí, deixe seu like para dar aquela moral e bora lá para mais um Reações Semifinal Jogo de ida entre Cruzeiro e Grêmio O lançamento para o Maxi Lopes, condição legal, o ataque do Grêmio é muito perigoso, Maxi Lopes cortou para o meio Nossa Perdeu o tempo, perdeu o equilíbrio, Maxi Lopes, consegue ainda o cruzamento, olha o gol, errou Olha o gol que ele errou Posição legal, velho Quem é esse cara, velho, errou o gol na cara, velho Olha o Jonathan Meu Deus, olha o Jonathan o gol que ele errou, velho Pior que o Alex Mineiro lá, que errou na cara também, do Grêmio Olha o Alex Mineiro de novo, esse jogo começou quem, a disputa era quem errava mais, gol Nossa, que vacilo, velho, que vacilo Que vacilo Meu Deus, a quantidade de gols, velho Que eles desperdiçaram, o Cruzeiro perdeu um, o Grêmio até agora já foi três gols desperdiçados Lá vem o gladiador, tem cruzamento, Wellington subiu, Jonathan com a sobra, vem Cruzeiro, chute cruzado Nossa, cacetada, hein Nossa, velho Nossa, esse jogo estava bom demais, velho Não lembro de ter acompanhado esse jogo não, mas que jogão, que início, velho De novo, velho Era chance clara, atrás de chance clara, velho Olha lá, e o gol E o gol Wellington Paulista, rapaz Cabulosão saiu na frente, um a zero Nossa, na medida, o Wellington Paulista antecipou ali, ó No contrapé do goleiro, golaço, velho Um para o Cruzeiro, zero para o Grêmio Mas zero com o zero, um a um, Cabulosso Nossa, que cacetada de longe Meu Deus E que defesa do Fábio, velho Gol 2 a 0 2 a 0 com o Zerão Cabuloso Que chute, velho Quem foi esse? A bola desviou A bola desviou Chute do Wagner Matou o goleiro Sem chances, velho O desvio ali foi fatal Dois para o Cruzeiro Zero para o Grêmio Mais um cruzamento A sobra de Martins 2 a 0, Cabuloso, hein Pensou na jogada Caprichou no cruzamento A bola de cabeça Três Gol 3 a 0, abriu a porteira Abriu a porteira 3 a 0, Cabuloso É do Cruzeiro Posição legal Sozinho Fabinho Grêmio zero Condição legal Posição legal 3 a 0, Cruzeiro, hein Nossa, velho De falta, hein O Souza deu aquele chute perigoso Lá no início O Souza pegava bem na bola Se não me engano O Souza já jogou no Cruzeiro, né Bolaço Sem chance, por favor Tem cruzamento para a área Para o Herrera de cabeça Para o Meio Nossa, meu Deus Quase que ele faz o gol contra ali Rapaziada Que jogo foi esse Que jogo Eu não me lembrava Praticamente de nada Moço E relembrando Vendo esses lances agora Meu Deus Que jogão Que jogão Próximo jogo Será o jogo da volta Então, galera Se inscreva aí Deixe seu like E não esqueça De ativar o sininho De notificações aí Para você ficar por dentro De tudo o que acontece Aqui no canal Tamo junto Até a próxima Música Música